Alugamos um carro, uma Tesla aqui em Miami com o aplicativo Turo. Então eu vou mostrar tudo o que vocês precisam saber, já também fiz um vídeo, vocês podem ver o link aqui em cima, onde eu te explico como fazer esse tipo de aluguel nesse aplicativo. E agora vamos ver como fazer o check-in do aplicativo, como abrir o carro e tudo o que vocês precisam saber da Tesla. Olha, eu já estou aqui no aplicativo, vocês vão ver o endereço certinho, onde vocês vão retirar o carro. O meu carro está este aqui, este branquinho. Quando vocês fazem o check-in, vocês têm que adicionar as fotos do carro. Eu consigo também fazer um vídeo sobre isso, pelos vários defeitos, tem algumas amassadinhas no carro bem pequeno, mas é melhor vocês fazerem as fotos do interior e do exterior de todo o carro. E depois fazer o envio no aplicativo da Turo, quando vocês fazem o check-in. Outra coisa para falar, antes, um dia anterior a vocês pegarem o carro, tem que enviar a carteira de motorista para o aplicativo, para finalizar também essa parte do check-in. Podem dirigir com a carteira de motorista brasileira? Podem, sim, não tem nenhum problema, mas eu aconselho vocês a terem a carteira internacional. Aqui nos Estados Unidos também, mas de qualquer forma vocês podem dirigir. Outra coisa, aqui, bom, o Tesla em si, vou mostrar para vocês como fazer, como abrir o carro em si. Vamos lá. Olha, estou aqui, vamos lá ver, eu abro desse jeito, aqui desse jeito, já fala, olha, tap the car key to unlock. Então, vou fazer assim, olha, unlock, já abriu, então vou fazer assim, meu carro já está aberto. Olha só, deixa eu colocar aqui que fica melhor. Aqui tem todas as configurações em inglês, vocês vão retornar com a mesma bateria, né? Nesse caso tem 238 milhas, é praticamente cheia. Eu tenho que retornar mais ou menos nessa bateria. E eu vou também descobrir, né, gente, porque eu também nunca dirigi o Tesla. Mas olha só que bonito, branquinho, aqui está tudo certinho, 100%. E ao longo da viagem vamos mostrar alguma coisa como funciona, beleza? Vou ver o porta-malas aqui. Ah, abre assim. Olha, o que eu estava preocupado era que eu tenho um porta-malas pequeno, né, para as máscaras. A gente tem duas malas grandes, mais duas pequenas, mas o porta-malas da Tesla é bem grande. Eu não sei se pela falta de motor, né, porque não tem motor, tem as baterias que estão embaixo. Aí talvez por isso fica mais amplo, né? Como é que o motor na frente, mas na verdade não tem motor na frente. Vamos ver lá. Olha só o que acontece, que legal. A Tesla na frente não tem motor, né? O motor fica na parte de baixo junto com as baterias. Então vocês podem guardar na pequena mochila também, ou na mala de mão. Acho que cabe tranquilamente aqui. E depois fechar. Opa, fechar não. Agora fechou. E olha que coisa legal. Vocês como fazem para abrir? É tudo pilotado por essa tela, né? Eu estava aqui na parte central. Aí fala o que? Open truck. Então abre na frente. Pode abrir atrás, é só fazer assim. Eu seleciono, clico em Open, é pronto. E vai abrir na frente. Ou posso fazer atrás. Abrir atrás. Entendeu? Bem fácil. Ok, paramos antes de seguir para Q-West. Estamos indo para Q-West com o nosso carro. Eu vou dar um geral aqui nas configurações, né? Porque eu dirigi um pouquinho para entender um pouco como funciona, né? Mas o carro automático é normal. Mas na verdade é muito mais fácil dirigir esse que um carro automático normal. Porque vocês vão ver, não tem muitas técnicas, muitos botões. Tudo é pilotado pela tela central. Vamos dar uma olhadinha. Ok, aqui tem o volante que tem poucas coisas, né? Vocês estão vendo aqui a parte das marchas. Não tem nada aqui. As marchas. Está tudo pilotado aqui, né? Marcha ré, neutra, dirigir. Essas duas teclinhas aqui dependem daquilo que você vai fazer aqui na tela principal. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou... Controls. Controls. Eu quero pilotar os... Aqui. As espelhas laterais. Eu quero pilotar... Quero mudar a configuração do espelho lateral esquerdo ou direto. Eu prego esquerdo e com isso aqui eu piloto o espelho. Aí vai para que é para lá, entendeu? Para que é para lá, passeia para baixo. Ok? Então, tudo é pilotado, como eu falei, para esses dois botãozinhos e para essa tela. Aqui vocês têm todas as configurações, né? Vocês podem também colocar em português e em outras línguas. Mas eu prefiro deixar em inglês. Então, controles. Tudo para aqui. Dos espelhos, como eu falei. A parte de ter o, sei lá, volante mais duro, mais mole. A parte de carregamento. Essas são as configurações. Piloto automático. Fechamento. As luzes. Né? Display. Então, se vocês querem mais claro, mais escuro. Viagem. Navegação. Tudo. Tudo aqui. Mas, na verdade, nessa parte eu não fiz nada além. A única coisa que eu fiz é conectar o meu celular aqui. Outra coisa. Para vocês começarem a dirigir a testa, vocês têm que colocar a chave aqui, nesse ponto. Então, essa chave aqui é só encostar. Só encostar e vocês podem já começar a dirigir. Calma que o vídeo já vai voltar. Dois recados bem importantes. Primeiro, joinha e inscrição. Porque somente através disso que eu consigo saber que você está gostando realmente desse vídeo. E assim, eu posso pesquisar mais informações e fazer vídeos melhores e parecidos com esses. E o segundo recado é que você sabe que esse canal é sobre milhas, viagens e cartões de crédito. Mas, se você quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo, onde eu te ensino não somente a acumular as milhas da forma correta, mas como utilizá-la para você viajar de graça ou a um preço muito, muito baixo, inexecutiva e ineconômica. Por isso, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E a primeira coisa que eu conselho vocês, vocês fazerem é colocar sempre o destino, né? Eu coloquei o destino aqui, que a gente já está indo para Key West. Ele já fala aqui que eu vou chegar, bom, na verdade já adicionei aqui. Aqui em Edit Trip, né? Eu quero chegar aqui em Key West. Ele já me falava que eu ia chegar com 11% de bateria. Aí eu fiz o quê? Eu adicionei um ponto de carregamento aqui para chegar com uma bateria melhor. Como que eu faço isso aqui? Vamos lá. Se vocês fazem, adicionar a parada aqui e vocês colocam em Charging, em Carregamento, ele já te mostra todos os pontos de carregamento da Tesla. Então, um ponto aqui onde a gente vai carregar, nessa parte, né? E todos os pontos aqui em Miami. Tem bastante pontos aqui para vocês conseguirem carregar ao longo do seu percurso, é claro. Porque eu posso carregar aqui até o final aqui, Marathon, onde a gente vai carregar, beleza? Outra coisa, quando vocês colocam a marcha ré, vai aparecer desse jeito. A marcha ré vai aparecer uma grande tela para vocês verem atrás e duas câmeras laterais. Então é muito mais fácil vocês conseguirem dar na marcha ré porque vocês têm praticamente uma visão 360 graus. Os seus olhos na frente, né? O olho da câmera atrás e as duas câmeras laterais. E também aqui vai aparecer todos os sensores. Deixa eu fazer assim. Eu vou colocar, por exemplo, em marcha ré, peraí. Aqui, marcha ré. Marcha ré, já aparecem as câmeras, tudo bem que a gente tinha colocado. Olha só, eu estou estacionado aqui. Em frente já vai aparecer aqui a parede, né? Aqui tem a parte de estacionamento. Um outro carro do lado, que é esse daqui. Se tivesse pessoas passando aqui atrás, por exemplo, já apareceria. Talvez você passe um carro aqui agora, já vai aparecer aqui. As câmeras são muito sensíveis. Então dá para ver até de longe os carros que vão aparecer. Eu queria esperar o carro que está passando aqui. Ah, não. Talvez é longe esse carro. Não dá para ver. Só vive pela câmera. Mas vai aparecer, ó. Alguém chegando aqui. Tá vendo? As pessoas. É engraçado. Dá para aparecer os sensores aqui. E que abriram na porta. E que abriram na porta. Bom, estamos quase chegando aqui o oeste. falta um pouquinho mas como a bateria está faltam 160 km aí decidi abastecer não sei nem se fala abastecer ou conectar e recarregar então vamos ver como funciona vamos ver juntos né primeira vez então aqui ó estava nessa parte aqui eu posso virar o carro né aqui como quiser para abrir como falei antes para abrir o porta malo para abrir a parte de frente e aqui se eu aperto aqui atrás aqui nessa parte aqui ó o carregador eu aperto o pé aí já vai na parte de carregamento aqui vamos ver lá agora a parte que eu abri como funciona ó abriu aqui atrás né essa parte aqui vamos lá ver como funciona ó eu pego aqui o carregador aqui tesla vamos ver se ele automaticamente deve ser magnético pronto ó ligou a luzinha já está piscando aqui vamos ver o que acontece lá dentro aí e você fica melhor ó vamos ver se já está aqui ó tá falando aqui star charge tá vendo cinco minutos para continuar Nossa, está tão rápido assim? Acho que é não, né? Para continuar Só 5 minutos, será? Tá rápido, olha só Já está carregando aqui 41 kW Limite de carga 413 km Né? Eu estou aqui 159 Aí começa Começa a carregar Bom, vamos esperar um pouquinho para ver E depois volto com vocês Outra coisa que aqui já fala quanto vocês vão pagar 0,39 centavos de dólar Para cada KW-hora, né? Quanto eu estou gastando Nesse momento até agora, acho que gastei 0,24, 0,27 Já está falando quanto eu estou Gastando Outra coisa interessante Para falar para vocês da Tesla Quando estaciona, ó Eu estacionei Já tinha uma parte um pouco mais para frente Mais alta, né? Que é o limite para estacionar Já te fala stop Já quando vocês vão com o acelerador Lá embaixo Ele automaticamente para sozinho Olha, e também Atrás está falando que tem alguém Na verdade tem minha família lá atrás Que está Que está abrindo o porta-mala Outra coisa para falar também Sinaliza também do Cinto de segurança Se vocês não colocam As luzes também São todas automáticas Mas isso é bem tranquilo Interessante o limite de velocidade Vocês têm que prestar atenção Porque esta dos ruídos É muito importante prestar atenção Então o limite de velocidade Já vocês vão ver aqui Qual é o limite Outra coisa que eu quero falar É a respeito de freio e acelerador É um carro automático Então claramente tem freio e acelerador Mas quando vocês vão soltar o acelerador Automaticamente a Tesla vai frear Então a única coisa basicamente Que vocês vão falar É jogar no acelerador Acelera, depois solta o acelerador É automaticamente frear Isso tudo se vocês não estão Na direção automática Outra coisa legal da Tesla É que enquanto você está carregando O carro que demora Pode demorar 40, 45 minutos Que seja no carregador rápido Tem algumas coisas Que podem ser feitas Por exemplo Vocês podem acessar A sua conta no YouTube Netflix Vocês podem jogar alguma coisa Vamos ver Olha só Tem joguinhos Aqui Nesse controle Recuerda Você pode até Sei lá Adicionar um controle Um controle para você jogar Ligar Outros tipos de joguinhos Retrair Insta Instalar Nossa senhora Olha só Solitário Tem um monte de joguinhos E aqui Vocês podem Por exemplo Fazer essa parte aqui Olha só Tem Netflix Hulu Que é um outro canal De filmes De série Disney+, TikTok Twitch Youtube Então é só Selecionar Ligar aqui Enquanto vocês estão esperando A sua recarga Ou fazendo outra coisa Eu estou esperando As meninas Que estão no banheiro Eu posso ver Um filminho aqui Na Netflix E no momento De devolver A Tesla Também O carro Em si Com tour É muito fácil Vocês vão devolver Exatamente Onde vocês Pegaram Depois No aplicativo Só fala Na opção End Trip Acabar a viagem No momento Que vocês Clicam End Trip Vai abrir Uma página Onde vocês vão Fazer o processo Inverso Que fizeram No check-in Então Quando tirar as fotos Do exterior De todo o carro E depois Tira as fotos Do interior E acabou Isso é bem Foi bem Bem simples Bem tranquilo Sem nenhum problema Se vocês gostaram Se vocês estão Com vontade De alugar na tour Me contem aqui Nos comentários Aqui embaixo Vocês já alugaram Em algum lugar do mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau